E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Vivo! Dessa vez eu vou me ensinar a você a usar esse equipamento aqui, hein? Isso mesmo, modem da Vivo, hein? Todo mundo que já usou esse aparelho deve ter em casa ainda guardado, porque trocou pra fibra ótica, né? Alta velocidade. Mas eu queria usar ele como escravo, tem como? Vamo te mostrar, vamo lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Beleza pessoal, aqui tá o roteador da Vivo. Vivo Fibra, né? O meu já tá ativado. No caso você vai ligar uma dessas portas LAN pro roteador escravo, né? Então, pegando o modem da Vivo, né? Pode ver que ele tem até a entrada DSL aqui, né? Que é o RJ11. Você vai colocar o cabo RJ45 que já tá ligado no meu HGU, Vivo Fibra, né? Qualquer uma das portas. No caso que eu vou ligar na segunda. Pode ver que ele já tá até ligado, ok? Ele já tá até mostrando o sinal do Wi-Fi. Então, deixa eu pegar o meu celular aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tô usando a internet direto do HGU, né? Vou mostrar aqui. O sinal do meu Wi-Fi é a internet 2.4. Vamos lá, vou abrir aqui o... As configurações do HGU, né? Pra mostrar pra vocês o meu equipamento. Que eu tô usando o Vivo Fibra, né? Aqui já abriu a página, tudo conectado. Vou entrar em configurações. Rede local. Essa página agora vai pedir o admin e a senha. Isso está debaixo do HGU, as informações, ok? Certo? Aqui, vamos lá nas configurações aqui embaixo. No hotname, a gente vai identificar qual é o seu equipamento que tá ligado. No caso aqui, o meu smartphone é o Menzu. Vou achar ele pelo nome aqui, ó. Menzu é o último. Vamos lá, jogar pra direita aqui. Vou pegar o IP que ele tá pegando do HGU. Qual que é o IP que ele tá pegando do HGU? 192.68.15.1 Marque isso daí. No caso, esse é pro meu aparelho, né? Eu vou tá marcando esse número. Agora, eu vou sair daqui. Eu vou entrar no modem roteador da Vivo. Que é o acesso pela Nayara, né? Que era da minha cunhada. Ok? Já acessando ele. Agora, eu vou acessar as configurações do modem. Do Speed, né? Vamos lá. Pode ver aqui, ó. Nayara. Essa configuração aqui é do... Do modem roteador da Vivo. Do par metálico, né? O Speed. Pode ver aqui. Não há conexão. Há problemas com a sua conexão. Vamos lá embaixo. Olha lá. Cabo desconectado. Tá vendo? DSL Connection. Cabo desconectado. Ok? Tá vendo aqui em cima? Esse é o padrão que vai sair o IP do... Do modem DSL. 192.68.1.1. Né? Essa é a configuração desse aparelho. Então, todo mundo que vai usar essa rede, ele vai soltar o IP. 192.168.1.2.3.4.5. Porque aí vai. Sem usar essa rede, você não vai ter acesso à internet. Por quê? Porque ela depende da conexão DSL. Mas vamos usar ele como escravo. Vamos lá. Deixa eu sair aqui. Lembra da configuração que eu falei pra você que tá marcando? 192.68.15.1. Agora vamos lá. Vamos entrar aqui no... No WLAN. Que é onde vai mostrar as redes. Ok? No meu tem essa opção aqui do lado direito. No I, né? Vou clicar nele. Pode ver que eu tô na rede ainda do... Do modem. Ok? IP estático. Olha o IP que esse equipamento tá soltando pra mim. Lembra que eu falei pra você? Olha lá. 192.168.1.4. Esse é o IP de acesso. Tá disponível nesse roteador modem DSL. E o Gator 192.168.1.1. Ok? Então vamos mudar. Olha aqui embaixo o DSN que tá vindo. Que é do... Qual equipamento? Do... HGU Fibra. 192.168.15.1. Lembra que eu falei pra vocês que... Quando você entra no equipamento e vai soltar o número pra você... Sempre vai mudar o final. Então olha aqui o número que a gente vai mudar do DLS IP, hein? Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Vamos apagar isso aqui, né? Que não vai ser mais usado. Mas ainda vou estar usando essa rede. Vamos lá. Porque ele vai ser escravo. 192.168.15.17. Tá liberado pra mim lá no HGU do Vivo Fibra, né? O Gator. Vamos ter que mudar também. Vamos lá. 192.168.15.1. Esse é o acesso que eu tenho no HGU. Agora vamos salvar. Deixa eu voltar aqui. Vamos salvar. Vamos aguardar um pouquinho. Ok. Agora vamos lá. Vamos fazer o speed test aqui pra ver se tá funcionando corretamente. Lembrando, eu tô aqui na Nayara ainda. Mas eu vou sair e vou voltar. Vamos lá. Vou acessar a internet do HGU. Ok. Vou testar a internet aqui. Vamos lá testar a internet. Já voltou aqui, tá vendo? A internet que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô usando do HGU, que é o internet. Ok. 35 de 36 de download. 35 mais ou menos de upload. Aí. Agora vamos voltar lá. Vamos voltar para a internet do... Do modem DSL. Conectado. Tentar novamente. Aí pessoal. Deu certo, hein? Vamos lá. Ó. Bateu até mais a velocidade do que a do... Do HGU, hein? 40 de download. E 40 de upload. Isso pra você ver que tem como você usar... Aquele modem roteador da Vivo, né? DSL. Que como você não tá usando mais... Você cancelou... O parmetalli que pegou a fibra. Dá pra usar ele como um escravo, né? Deve você gastar o dinheiro comprando um roteador. Como você já tem ele em mãos. Custa nada, né? Simples, fácil e rápido. Ainda você tem uma economia e você não tem a necessidade de comprar um roteador. Pra fazer um roteador escravo. Via cabo. Como deu certo com esse DSL, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.